Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Olha só na ação, temos muitas notícias quentes para vocês, mas antes eu peço, não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos, porque a sua participação vai ajudar demais no nosso crescimento. E por último, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. Com ele você acompanha sem custo notícias do seu time, dos campeonatos nacionais e internacionais e ainda pode ver ao vivo o jogo da Boots League e também da Ligue 1, que é a primeira divisão do campeonato francês. Clique no link da descrição abaixo para baixar de graça. Olha só, a nova temporada do Campeonato Alemão está pegando fogo e você pode assistir ao vivo e de graça no OneFootball. É muito fácil. Você só precisa baixar o app pelo link que está aqui na descrição e na aba jogos e depois na aba assista. É só escolher qual jogo você quer assistir. Não precisa incluir cartão, nada. É completamente de graça e em menos de 10 segundos você vai estar on. Vai perder esta oportunidade? Claro que não. Então baixe o OneFootball. Olha só na ação. Neste final de semana tivemos algumas partidas da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todas as equipes já têm 30 jogos. Não tem nenhuma equipe com um jogo a mais ou até mesmo com um jogo a menos. O Cruzeiro está com 39 pontos na 11ª colocação, a 8 pontos da zona de rebaixamento, que é ocupada ali em 17º colocado pelo Londrina, que tem 31 pontos. Ou seja, a briga do Cruzeiro neste momento era para se escapar da zona de rebaixamento. Mas, Renato, fala um pouco sobre a parte de cima da tabela. Tivemos o líder, Curitiba, perdendo para o Vasco, que encostou e está muito próximo da zona de classificação. Tivemos o Botafogo, que empatou com o Cruzeiro. Tivemos o Goiás, que venceu o CSA por 3x1. E tivemos o Havaí, que perdeu fora de casa para o Confiança, que é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Renato, quantos pontos que o Cruzeiro está no G4? Está a 11 pontos. Mas eu não toco mais neste assunto. O meu objetivo ali é se manter na metade da tabela para conseguir ficar nesta divisão. Até porque o Cruzeiro ainda está ameaçado. Está a apenas 8 pontos da zona de rebaixamento, faltando 8 rodadas. Renato, é impossível o Cruzeiro conseguir o acesso? Não, não é impossível. Matematicamente, existe 0,00000, 0,5% de chance para que o Cruzeiro consiga esta classificação. Mas olha para você ver, se o Cruzeiro tivesse vencido pelo menos ali as 3, 4 últimas rodadas, já estaríamos ali na zona de classificação. Até porque não é difícil. Curitiba está tropeçando. Botafogo tropeçou para o Cruzeiro. Goiás ganhou, mas vem tropeçando nos últimos jogos. O Havaí tropeçou. CRB tropeçou. O Vasco está conseguindo um nívelzinho ali. Está chegando na zona de classificação. Então, essas equipes de cima parecem que está acabando o gás de muitas delas. Muitas delas estão perdendo o gás e estão perdendo alguns pontos importantes. Então, por isso, ainda não está definido. Eu acho que até ali, no Náutico, eles estão brigando pelo acesso. Porém, não acho que a equipe do Náutico tenha aquela capacidade para conseguir. Então, vou subir um pouco a régua para o CSA. Do CSA para cima, está indefinido aí para conseguir a classificação, para conseguir subir divisão. É um campeonato que promete muito. E, infelizmente, por causa do próprio Cruzeiro, por causa de pontos que foram entregados principalmente no início da temporada, com o antigo treinador, com erros de arbitragem, o Cruzeiro foi tão prejudicado desta maneira. Poderíamos estar em uma posição mais favorável se não fosse tantos problemas que tivemos durante este ano. Olha só, galera. Estava conversando com alguns amigos sobre esta notícia que saiu recentemente sobre os árabes no Cruzeiro. Todo mundo já sabe, foi informado que um dos alvos deste árabe seria o Cruzeiro. E até faz sentido, porque se ele for comprar uma equipe aqui no Brasil, ela teria que ser uma SAF. E SAF tem poucas equipes que estão nesta transformação. Equipes principalmente com uma marca grande, com uma torcida grande. Então, eu também colocaria o Cruzeiro como grande favorito. Mas eu estava pensando aqui. Estes árabes não costumam comprar 49% dos direitos de um time. Normalmente, quando eles chegam e compram, eles compram 100%. Mandam em tudo. Mandam no estádio, mandam no CT, mandam no time. Eles mandam em tudo. Então, eles chegam e compram 100% do clube. E no estatuto foi permitido que o Cruzeiro negociasse apenas 49%. Claro que estes 49% vão ser donos do futebol do Cruzeiro. Não vai ter interferência por parte dos conselheiros. Mas o patrimônio vai ficar com o Cruzeiro antigo. O Cruzeiro Novo, a SAF, terá os jogadores de futebol. E não sabemos como os árabes pensam sobre isso. Porque normalmente eles chegam, colocam o dinheiro e compram 100% do clube. Assumem 100% de suas dívidas. E com a SAF, com o estatuto do Cruzeiro, só é possível negociar 49%. Aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que um árabe vai vir e colocar dinheiro no Cruzeiro para ter 49%? Ou você acha que ele vai procurar uma equipe que ele vai ter 100% dos direitos econômicos desta equipe? Vamos aguardar. Acho que é uma coisa interessante que saiu neste final de semana. Mas com certeza não vai ter uma resolução por agora. Até porque o Cruzeiro não se tornou clube empresa. Só vai se tornar clube empresa em dezembro para janeiro. Aí a partir de dezembro para janeiro, nossas expectativas vão crescer cada vez mais e mais. Seguinte, na sexta-feira o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, prometeu que na segunda iria fazer um divulgamento de um balanceamento financeiro do Cruzeiro. E ele cumpriu o que foi prometido desta vez. O divulgamento aconteceu nesta manhã. E já temos os valores das dívidas que o Cruzeiro tem com os seus jogadores do atual elenco. Lembrando a vocês, nesta segunda-feira nós teremos uma reunião entre os empresários onde o intuito vai ser ajudar o Cruzeiro financeiramente a quitar pelo menos parte dos seus salários. A mídia mineira, boa parte da mídia mineira, divulgou que na primeira reunião os empresários se recusaram a ajudar o Cruzeiro. Mas o próprio Regis Campos, que participa destas reuniões, confirmou a informação que foi passada pelo presidente do Cruzeiro. Que nenhum tipo de valor foi falado nesta reunião e de que eles vão tentar mais uma vez ajudar o Cruzeiro. Até porque já estamos na ponta da beirada ali. Então já estamos muito próximos de nos tornar clube empresa. E aí as coisas iriam mudar no Cruzeiro. Então eles prometem ajudar mais uma vez para que o Cruzeiro consiga sobreviver até o final da temporada. Até porque eles são a única válvula de escape do Cruzeiro para terminar o ano. Porque sem os empresários nós não vamos conseguir sobreviver. O GE teve acesso ao que foi compartilhado pelo presidente com os jogadores. As imagens foram produzidas com a ajuda de uma empresa especializada em consultadoria de gestão financeira. De acordo com o levantamento, atualmente o valor em aberto de salários em atraso é de R$ 9,1 milhões. Estes números incluem jogadores e funcionários do clube, contando base e também o futebol feminino. Os valores devidos envolvem salários, férias, FGTS e também parcelas do 13º salário de 2020. As despesas são organizadas pela faixa salarial dos funcionários. Eu tenho até que admitir a vocês, pensava que os atrasos salariais do Cruzeiro seriam maiores. Porque, contando com 2020, eu pensava que o Cruzeiro ia ter ali uns R$ 15 milhões em dívidas. Mas, pelo que foi divulgado, tem menos de R$ 10 milhões em atrasos salariais. Outro ponto que foi apresentado na reunião foi como a atual gestão, o Celeste enxugou os gastos. Isso mesmo, de acordo com os números mostrados aos jogadores, o Cruzeiro conseguiu aumentar receitas e diminuir as despesas do clube. As despesas do futebol foram reduzidas em pouco mais de R$ 30 milhões. Existe também um investimento realizado nas categorias de base para revelar jogadores e, no futuro, lucrar com transferências desses atletas. A gente viu que teve sim um investimento nas categorias de base, tanto que a garotada do Cruzeiro vem recebendo oportunidade no time principal. O Sub-17 vem se destacando bem e o Sub-20 também vem se destacando bem. No total, de acordo com a Constitutoria, a redução dos gastos girou em torno de R$ 42 milhões. O G apurou que o presidente do Cruzeiro deseja reduzir mais ainda as despesas. Na visão de Sérgio, o principal impetivo são os acordos assinados na última gestão com valores acima do mercado. Isso mesmo, salários de jogadores que tiveram que reduzir e acordos que foram feitos que vão atrapalhar o Cruzeiro na temporada de 2022. A ideia é finalizar os controles herdados da antiga administração e começar a ter um custo compatível com a receita atual do clube. O Cruzeiro conta com o apoio de empresas especializadas em recuperação financeira e auditoria de gastos para que consiga ser saudável financeiramente. Já falei, para o Cruzeiro voltar a ter uma finança bacana, vai ter que ter muito trabalho e vai ter que ter a SAF, porque sem a SAF é impossível o Cruzeiro se recuperar. Ah, Renato, mas se o Cruzeiro vender jogadores, galera, só os jogadores não são o suficiente. Mesmo que o Cruzeiro consiga vender R$ 50, R$ 60 milhões por ano, não será o suficiente para arcar com tantas dívidas que nós temos. Só de salário o Cruzeiro tem uma pancada, tem dívidas parceladas. Então a SAF é a solução. Faça como eu também faço. Me apego o máximo possível a essa ideia, até porque sei que é a luz no final do túnel para a torcida cruzerense. Então é isso, na ação. Encerro por aqui mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo. Se você gostou do nosso conteúdo, gostou do nosso trabalho, então não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!